O Yorkshire Terrier é uma raça muito popular de cães de companhia, originária da região da Inglaterra chamada de Yorkshire. Eles são bem pequenos, pesando em média de 2 a 3 quilos e tendo uma altura de cerca de 18 a 20 centímetros. Eles são muito inteligentes e têm uma personalidade bastante forte, o que pode fazer com que eles sejam teimosos em alguns momentos, e isso requer um tutor firme e consistente para estabelecer limites claros. Eles também são conhecidos por serem bastante brincalhões e leais aos seus donos. Em relação à expectativa de vida, eles costumam viver de 12 a 15 anos com os devidos cuidados e atenção veterinária adequada. É importante destacar que por ser uma raça pequena e delicada, é preciso ter alguns cuidados especiais, como evitar quedas pois isso pode causar lesões graves. Além disso, a pelagem do Yorkshire exige cuidados frequentes, como escovação diária e banhos regulares, para evitar amaranhados e nós. E o preço de um filhote de Yorkshire puro pode variar entre R$ 1.000 a R$ 1.500. R$ 1.000.